Porque quando ele chegar, eu também vou... Tá, meu pai já conversou sobre isso. Você já conversou sobre qual é? Eu vou conversar hoje com as coisas aqui com ele, tá? Eu vou voltar na mangueira. A gente vai conversando aqui, se entende. Oxe, eu fico impressionado com a minha mãe. Ela só fala de B.O. É. E às vezes ela acha que eu sou o presidente do bairro. Quer que eu resolva esgoto. É B.O. é com ela mesmo. Ela é só... Deveria ser politicamente. Ela deveria. Ela ganhava. Deveria, porque ela ia resolver o problema do mundo inteiro. Você não vai resolver esse problema, não. Você tem que saber também dessas coisas. E o que aconteceu, de fato? Eu vou fazer minha casinha lá mais tarde. Por causa do que pode dar problema aqui. Eu já tenho problema lá. Meu Deus, como você é estrategista, né? Com certeza. Como você é estrategista. O tempo passa e você ainda fica mais cabulosa em relação a isso. O que diria? A gente fica mais cansada. Eu não tô sentindo ser cansada, não. E não quer saber de confusão. A gente fica velha, mais idosa, sei lá. Aí, aqui, não vou mais dedecer. Não vá, mãe. Vá, vá. Como é sobre isso? Não vá conversar. Eu vou chamar o bispo. Depois eu faço uma lista. O bispo é que tira a atenção dela. Porque no dia que eu cheguei aqui, que ela tava com o bispo, era como se eu nem existisse. Depois eu faço uma lista de problema, mas eu mando pra senhora. Eu mando pra ele. Vá, vá. Aqui não tem nada dele. Ainda bem que ela não tem mais meu WhatsApp, viu? Porque o ruim era os áudios, querido. Mas eu sei me alvimentar. Eu sei fazer as coisas boas e as coisas que dá certo. Você vai estar presente no São João esse ano? Vai estar presente no São João? Você tem que estar. Então, você tem que tomar e me dar boas novas também. Um bom resultado pra depois. Pra gente poder ser agradável. Mas querida, você quer fazer uma casa e acabar com a tradição do São João da Vila? Já acabamos com o Natal. Vamos acabar com o São João da Vila. Daqui a pouco só vai sobrar a sua casa. Olha que argumento forte. Eu calei você. Tá bom, tá bom, tá bom. Chega, 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 chega. Vamos, vamos. Vamos começar outras coisas aqui. Outras coisas mais leves, tá? Quando eu digo a vocês que eu não confio, é exatamente sobre isso. Ela vem dominando. Ela vem se chegando. Ela vem estratégia. Querida, um pedaço é seu. O outro, vocês vêm dele, está sobre minhas posses. Não sei, mas você me deu. Eu lhe dei de palavra. Eu posso ter mentido, querida. Eu preciso aceitar que eu menti. Então, você ficou feio pra você. Não tenho. Na hora lá fica feio, né? É. Então você tem que dividir. Mas aí fica feio pra mim pra ficar bonito pra senhora. Porque eu tomei sua dona, Carla. E daí de muito tempo, você tem que entender isso. É. Faça o quê? Faça uma casa. Agora se você quiser dividir pra mim, você já não digo nada. Você me dá uma metade, eu faço uma casa e fica tapada pra você. Vamos pensar. Vamos pensar. Agora é. Quer um dinheirinho? Eu ia jogar um dinheiro na mão dela, mas não tá merecendo não. Tá merecendo não? Porque ela quer dominar absolutamente tudo, querida. E aqui a gente já tem uma rainha. Gente, a gente faz outro plano de vida pra deixar isso aí pra vocês de festa. Também você me dá uma coisa mais de valor. Valoriza mais meu sítio com a casa. E eu deixo isso aí pra vocês fazerem a festa de vocês. Só que eu não sei se ficou a vida. Não. Você não pode sair da vila. Você é a alma da vila, querida. Eu tô pegada aqui não, querida. Oxe, mas não era que tava querendo uma casa. Você não queria uma casa aí de frente. Então, mas se não acontecer isso aí, eu vou sempre ficar pudando, eu não vou ficar aqui. Não, mas eu acho que você não pode sair da vila, não. Eu quero fazer minha casa num sítio melhor, melhor a minha situação lá e fico lá. Quer uma casa do lado de mamãe, no condomínio? Pra ir morar lá no condomínio pra noite? Não, não quero não. Cadê ela? As águas inimigas se encontrando. Cadê Madalena? Tá melhor? Madalena tá melhor? Já tava doente? É que tá de capaço. Eu tô melhor. Tá melhor? Quer ver acabar com a alegria dela? Vou passar pera. Ó. Pra ter um papo. A Madalena comprou uma casa no condomínio. Vai morrer. Nossa, tá vendo que eu tô vendo. Vai morar no derredo. Vai morar no derredo. Vai morar aí, tá cedo. Ó. Vim. É que me agarrar da tua senhorinha hoje, cara. Vim. 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 Marajá, rapaz. Saí, ego. Marajá, rapaz. Marajá. 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 Marajá, rapaz. Não é não. Vim. 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 Marajá, rapaz. Galigo. Vim. Você come de saco de pão. Vim. Me dá um pau. Vim. Galigo. Vim. Vim. Como é que você tá, meu Galigo? Tô bem. Tá vendo? Tô conversando com o Cumbá de Madalena. É. Olha quanto tem energia na mão. Minha mãe é apagada. Vim. Oi, Mariana. Oi. Oi. Apagar a energia dela. Tá certo. Tá pago. Você paga. Eu pago, Mariana. Paga a energia da bichinha. 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 Paga assim. Quem paga é eu. Sou quem pago. Quem paga é a Madalena. Quem paga é a energia da bichinha da bichinha. É. Madalena também. A minha irmã também. Olha, mas quem paga é eu e ela, sabe? Quem paga é a energia da bichinha. É você que paga só não. Quem paga é a Madalena ou o senhor? As contas quem paga é a eu e ela. É mesmo. Os dois juntos. Os dois juntos, é. Mas quem domina? O meu dinheiro é pra ela. Quem domina o seu dinheiro todo é a Madalena? É todo, é. É mesmo. Recebeu, vem pra mão dela. É. Mas eu falei, repara aí o que eu faço. Eu já... Vem, vem pra mão dela. Não vai dizer que não vai que vem. Eu pago toda a despesa da casa. Vem, galera. Dá um trocadinho pra ele chupar uma bala, né? Você paga toda a despesa da casa, né, mãe? É. Mãe, bolinha. Eita, olha. Eita, não coro não. Eita. Como é? Ela não paga nem água, nem luz, nem feira. Tudo faz só eu. Não, a feira não faz só eu. É assim que a gente desmascarga, né? Olha, o menino eu pagou as roupas da dor. Qual é pro pau? Ah, você não sabe que quem paga tudo sou eu, mãe. Que eu não deixo ela pagar nada. É só. É o primão na casa. Você faz na feira e paga essa luz. E água, e luz, e as contas soltas todas, né? O dedo da senhora fica pra senhora, fica o que a senhora quer. Há um climão hoje na casa dele, né? É claro que é, mãe. Eu não sei pra você ver o que eu não vou comer. Eu não vou comer. Eu recebo uma rendenda. Ei, querida, Paulo vai embora pra casa dele, né? Como você vai viver agora sem Paulo aqui? Eu dou 270 pro Zé Rodrigo e pago 300 dólares. E faz o que esses 270? Eu dou 400 dólares. Eu faço todo mundo. E essa é a discussão pra cá. Eu faço um quad de pão, Maia. Eu faço um quad de pão. É tudo pra cá mesmo, né? No fim das contas, ela domina absolutamente tudo. Com certeza, porque eu sei o que eu faço. Eu vou deixar tudo de novo. Fica tudo à toa. Ela sabe o que faz. Sabe, ela sabe. Graças a Deus. Se estopora tudo, é? Tudo vai agulhar. Vem cá, querida. E quem é que paga água, luz e feira? Água, luz e feira. E a feira é mais caçada. Ela é pra ela. É tudo pras coisinhas dela. O Mário, você não me engana. Todo mês eu pago 400, 500 de casa. É porque ela vai comprar o nosso. Aí pago o feiro dentro de casa. Aí faz uma coisa, faz uma coisa. Tu não tem nem explicação. Eu só tiro pro meu cabelo todo mês 150, 100 reais. Tá certo. E tá certo. E ainda acostumado. O seu cabelo, você tem que pintar direitinho. E se eu comparo o pé. Olha, ela chega. Ela vai dizer que engarcar tudo dela. O povo vai dizer o que de mim aqui na internet. Pra pintar o cabelinho dentro. Você faz o que com esses 270? É pra comprar de pão. É pra comprar de pão. É verdade. Menina, ela leva a sério. Ela é encucada já que você é gestão. Eu não gosto de não. Olha, o pai tem uma despesa grande. Porque é uma feira que ele faz. Tem que pagar a luz e tem uma feira grande. E a gasolina? Quem paga? Engarcar tudo dela. O povo vai dizer o que de mim aqui na internet. Pra pintar o cabelinho dentro. Você faz o que com esses 270? É pra comprar de pão. 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 É verdade. Mas ele recebe o salário e joga na sua mão, né? É. Pra mim, eu pago logo a mão. Logo da mão dela. E o salário dela? Ela joga no mão de quem? O meu. Assim, o que é o meu? Ela é administradora master, né? Com certeza. É a dona do banco desta residência. Sim. Não quero não. E o pãozinho o que? Cachimbau? É pão cachimbau, né? Cachimbau. É cachimbau. Pãozinho cachimbau. E a Japão, né? A Japão. A Japão. Não tava assim, era. Se não fosse o pão. O pão é a luz dessa casa, né? Todo mundo arrenda. É, se não fosse o pão, não dá nada. Todo mundo arrenda, sabe? Sim. Vocês vivem bem, não é? Graças a Deus. É graças a Deus. Muito bem. Não tenho que reclamar, né? Não, graças a Deus. O fogo vai resolver. Graças a Deus não falta nada. Não, de comida a gente tem, graças a Deus. É, cada um come oito pães. Eu comei pouco. Agora você vê assim, tem consulta. Não, nada, sabe? É. Não, de comida a gente tem, graças a Deus. É, cada um come oito pães. Eu comei pouco. Agora você vê assim, tem consulta que eu faço. Eu já pago uma consulta pra mim. Mas a saúde é maravilhosa, graças a Deus. Graças a Deus. É, agora é. Mas eu tava bem abatida ali no fevereiro, graças a Deus. Tomei quase mais de cinco imprimidos. Ah, verdade. Eu não sei. Eu não consigo, a Madalena, às vezes, não falam as coisas que eu não sei. Eu não estando, eu não sei. Eu tomei o tempo. Vá, quer que eu vá pegar a chave? Não, deixa pra lá. Vamos entrar nesse envolvimento de remédio, não. Aí é outro problema. É, tá bom essa ideia, é um familiar que ia... Então, mas a doutora antes, quando terminar, se não, ela para, tá ótimo. Então, mas a doutora antes, se não, ela para, tá bom. Então, mas a doutora antes, se não, ela para, tá bom. Então, mas a doutora antes, se não, ela para, tá bom. Então, mas a doutora antes, se não, ela para, tá bom.